Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Uma boa tarde para vocês do dia 1º de agosto de 2022. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo. É uma honra sempre trazer conteúdo, novidade, live, enfim. Galera, é o seguinte. Hoje, dia 1º de agosto, a conta de Assassin's Creed, a Ubisoft, oficializou que amanhã temos um novo patch de atualização no game, como também novidades, a nova DLC chegando aí e tal. E a gente vai estar trazendo esse conteúdo para vocês amanhã. Tanto no canal GamerLiuGames, assim que disponibilizar, como na terça, amanhã, quarta e quinta, nós estaremos fazendo live lá nos canais da Ubisoft Brasil. E já convoco vocês para fazer o furdunce lá comigo. A gente vai se divertir bastante, vamos dar muita risada, vamos trocar ideia. Vai ser legal, tá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui primeiro no patch note, né? Primeiro aqui na... na verdade, no patch note, não, na notícia, né? Assassin's Creed Valhalla, uma atualização de título de número 1.6.0, vai ser lançado amanhã, 2 de agosto, trazendo a saga esquecida, né? Um modo de jogo gratuito, beleza, pessoal? E melhorias no game. Vai ter... a atualização, ela é grande e vai variar aí de 12 a 26 gigas, dependendo da plataforma. E aqui embaixo, eles já deixaram o patch note para a gente, eu já tomei a liberdade de abrir aqui do lado, já colocar na página para português, né? Então vai estar uma tradução literária, literal, né? E se tiver alguma coisa estranha, não tem problema, vamos tentar entender aqui, ó. Assassin's Creed Valhalla, atualização do título 1.6.0. A atualização... a atualização do título vai ser implantada em todas as plataformas amanhã, 2 de agosto. Aqui ele está trazendo o horário e tal, embora eu não tenha como ver o horário certo agora. Geralmente é 9, 10 horas da manhã, tá? Vamos lá. Para Xbox Series, 26 gigas. Para Xbox One, 19 gigas. PlayStation 5, 12 gigas. PlayStation 4, 17. E PC, 23 gigas. Aí aqui abaixo, né? Tem as mudanças, inclusive novas imagens em relação aí à atualização, né? Na verdade, na DLC, né? Novos conteúdos. O novo modo de jogo gratuito, The Forgotten Saga, né? A saga esquecida. E adicionado também... Bom, mesma coisa, não sei o que colocar duas vezes, mas beleza. Mergulhe nas profundezas de Nilfheim e enfrente probabilidades esmagadoras nesse emocionante modo de jogo gratuito inspirado em Roguelite para Assassin's Creed Valhalla. Acessível para todos os jogadores que já chegaram em Asgard no jogo principal. Então, já fica a dica aqui. Se você começou a jogar agora, não desbloqueou ainda Asgard, você não vai ter acesso a esse conteúdo. Se você já desbloqueou, né? Se você já fez ali a barraca da Valhalla e depois ela chegou lá, você tomou o chá de Perlipimpim lá e foi para Asgard, beleza. Está liberado para você. Este novo modo oferece um desafio formidável para os jogadores com uma missão única para desafiar o destino. Vamos ver se vai ter alguma história nisso, né? Depois de visitar Asgard pela primeira vez, um novo edifício pode ser construído em Ravensthorpe que dará acesso ao modo Forgotten Saga. Não há requisitos de nível de energia para acessar esse conteúdo e os equipamentos e vantagens que você desbloqueou em toda a Inglaterra não são transferidos. Porque nesse modo vai ter equipamentos específicos, né? Mano, o festival Sigur Blot está de volta. Eu nem preciso falar para você que nenhum evento até hoje saiu sem bug. Espero que esse, pela primeira vez, para quebrar aí a maldição, né? Seja ok. Sigur Blot retorna a Ravensthorpe por tempo limitado. De 4 a 25 de agosto, participe do festival e troque Opala por recompensas exclusivas. Vamos ver se realmente são novas recompensas ou se serão, né? Mais uma vez as recompensas do ano passado. Correções de erros e melhoria. Então vamos lá. No Dawn of Ragnarok, missões principais, eventos do mundo e atividades secundárias. O feixe de luz móvel em Aletoprs ficou preso, impossibilitando a solução de quebra-cabeça do livro do conhecimento. Incapaz de mover o bloco de pedra para obter o Dwarven Blacksmith Cloak em Svaldall. Na verdade, aqui o que ele está falando, pessoal, são correções das atualizações. Eu não vou falar tudo, vocês vão... Depois eu vou deixar o link na descrição. Vocês podem olhar e verificar se existe algo que você está tendo problema no game e se nesse patch note foi corrigido. Tem um lance aqui, cara, que me deixou aqui curioso. Está vendo aqui embaixo? Miniatura incorreta... Vou até aumentar aqui, mano. Deixa eu aumentar aqui. Leiam isso aqui comigo, olha só. Miniatura incorreta da roupa de Edward Kenway na tela de inventário. Opa! Algumas pessoas, provavelmente, no momento em que foi jogar o seu game, ao selecionar lá os itens do inventário, apareceu o traje do Edward. Isso aqui me faz entender que o traje do Edward está para vir no game. Quando? Provavelmente na semana em que o jogo vai estar listado, né? Lá para a gente poder responder as perguntas comemorativas de Assassin's Creed 15 anos. Quem já acompanha aqui o canal, já está comigo aqui há um bom tempo, está ligado? Que toda semana, né? Toda... Aliás, essa semana... Cara, essa semana é o quê? Ó, hoje é para ter perguntas novas, tá? E será que é hoje do Kenway? Rogue? Mano, se pá hoje, se pá hoje, vai começar as festividades, né? As comemorações, as perguntas de Assassin's Creed Black Flag. Porque o último foi Rogue. Antes de Rogue tem o Black Flag. Não sei se eles vão colocar o da Aveline, né? O Liberation. Eu acho que essa semana é a semana do Edward, caras. Vamos descobrir logo mais à tarde quando eles começarem a divulgar, tá? Então é bem capaz que nessa semana, em algum momento, já libere o traje do Edward. Assim que a gente atualizar o game, pessoal, Se eu encontrar os trajes, é lógico que eu vou estar trazendo para vocês as novidades, os vídeos, mostrando tudo em antecipado, tá? Sem erro algum. Com certeza eu vou estar mostrando para vocês. Então isso aqui é estranho, né? Vamos lá. Aí aqui, agora é falando da DLC, galera. Aqui é falando da DLC. Novo modo de jogo gratuito Assassin's Creed Valhalla, saga esquecida. Baldur, aqui tem um pouco da história, né? Então, olha lá. Baldur, o deus nórdico da luz e da pureza, se perdeu em Niflheim. Odin, desesperado em seu luto, se recusa a crer que o filho jaz no enevoado reino dos mortos. Desafiando o destino, o pai de todos mergulha nas profundezas de Niflheim para avançar pelas suas terras hostis. Niflheim, contudo, é o reino dos mortos e lá os vivos não são bem-vindos. Este modo de jogo gratuito foi inspirado no gênero rogue que dá aos jogadores um novo desafio onde os inimigos são implacáveis e cada decisão faz a diferença. Eu já fiz um vídeo explicando mais ou menos, mas amanhã a gente vai ver isso aqui na prática. Então a gente tem aqui já algumas imagens. Depois eu separei elas aqui maiores. Depois a gente vai dar uma passada por elas, tá? Mas aqui a gente já consegue ver Odin com trajes específicos que a gente já conhece lutando uma boss fight com Nidhogg, né? O dragão aí e tal. Beleza. Morra e tente outra vez. Tente outra vez. Assim como em outras experiências do tipo rogue, Saga Esquecida desafia os jogadores a superarem seus limites contra inimigos difíceis em um mundo hostil. Os jogadores devem atravessar o mundo em uma única tentativa para conquistar as profundezas do Niflheim. A morte, porém, é uma parte natural da experiência e vai acontecer com frequência em suas aventuras. Cada morte, com cada morte você volta ao início com oportunidades para aprimorar Odin e ampliar sua força para tentar de novo com melhor compreensão de como superar os desafios que estão à espera. Aqui tem mais uma imagem. Não faço ideia do que é isso. Parece um totem, né? Mundo. As terras de Niflheim são cruéis e implacáveis. Sua jornada... Ah, antes que já me veio à mente aqui, então deixa eu falar. Todo mundo vive a perguntar mesmo eu explicando. Então, vou enfatizar. Galera, isso é gratuito. Não precisa ter o Dawn of Ragnarok. É gratuito. Já expliquei no início. Você tendo alcançado Asgard, você vai jogar. As terras de Niflheim são cruéis e implacáveis. A sua jornada levará você a várias de suas regiões, como a Géle da Kauristar e os pântanos venenosos de Nidhain, no caminho para o castelo de Hel. Trafegar por essas terras não é uma tarefa fácil, pois os serviçais de Hel patrulham a área, prontos para atacar qualquer intruso que aparecer. Antes de avançar para a próxima zona, você deve enfrentar um campeão da deusa. Cada zona tem um adversário exclusivo que você pode enfrentar na expansão. A sua exploração... Nossa, agora os caras têm as mesmas armas que a gente. Estão vendo aqui na imagem? Os malucos utilizando aquela mesma arma que a gente conseguiu em Dawn of Ragnarok. Sua exploração do mundo vai ser recompensada com vantagens, equipamentos e aptidões proveitosas para encarar grupos de inimigos desafiadores, além de áreas secretas para os jogadores que tiverem olhos de águia. Durante a exploração do mundo, Odin vai encontrar outros NPCs que oferecem missões secundárias opcionais que não podem ser concluídas em uma única tentativa. Mano, olha só, equipamento. Aqui a gente consegue ver pela primeira vez, eu tenho uma imagem melhor, vou mostrar daqui a pouco, mas a gente já consegue ver pela primeira vez Odin vestido com aquele traje que a gente estava falando na última DLC com o Andy Reloads e o Ipsarp. Encontraram. Equipamento. Os equipamentos foram totalmente reformulados. Ao ingressar em Niflheim, Odin não terá nenhum dos equipamentos que levou consigo sendo forçado a encarar as ameaças do domínio de Hel com armamentos totalmente aleatórios. Conforme você for progredindo nas diversas tentativas, seu armamento vai ser influenciado pelas suas próprias escolhas estratégicas. Você poderá melhorar suas chances de sobrevivência derrotando inimigos, ganhando novas armas, trajes e runas por meio de eventos do mundo. Ou então, gastando moedas obtidas a duras penas na loja do mercador. Então, esses trajes que a gente está vendo ali, se fuçarmos, nós vamos conseguir desbloquear. Cada decisão que tomar tem que ser cuidadosamente planejada, pois se a legião de Hel conseguir te derrotar, você perderá todos os seus poderosos equipamentos e volta do início. A morte cruzará seu caminho, mas você não precisa temê-la. Toda vez que Odin for expulso de Niflheim, você receberá pontos de habilidade para ficar mais forte, né? Igual todo roguelike, aumentando a sua chance e tal, pipipipopopó. Então, ó, aqui a gente consegue ver, traje. Com cada tentativa de cruzar Niflheim, você receberá moedas para aprimorar Odin e comprar novas vantagens e habilidades para ficar mais forte. Novas tatuagens, montarias e visuais do corpo vão estar disponíveis em Havenstorp para você. Falei errado, galera, ó. Então, aparentemente, nesse lugar aqui, ó, onde a gente vai liberar... Será que é isso? Bom, tá falando que a gente vai conseguir comprar em Havenstorp, né? Um conjunto de equipamento exclusivo... Olha lá, tá falando desse cara aqui agora. Vamos lá, agora é real. Um conjunto de equipamentos exclusivo vai ser concedido para a marca de lobo ao ser usado nas travessias... A ser usado nas travessias pelas regiões das Inglaterras para aqueles que estiverem prontos para enfrentar o desafio definitivo e derrotar não somente as forças de réu, mas também a própria deusa. Então, é capaz que a gente ganhe esse traje terminando os desafios. Pelo que eu entendi, é isso. Para acessar... A saga esquecida vai ser acessada pela cabana de Everold em Havenstorp, que, por sua vez, pode ser construída depois que você já tiver viajado em Asgard pela primeira vez. Assim que ela for levantada, você pode ingressar na DLC. Legal, caras. Legal, legal. Aí, aqui, eu separei algumas imagens, né, ó. Aqui dá pra gente ver com melhor detalhes o Nidhogg. Olha aí, o dragãozão brabo. O Odin. Aqui, aquele cenário que eu não entendi muito bem o que que é. Tem uns totens lá no fundo. Umas pedras. Não entendi. Aqui, os inimigos, né, que eu falei pra vocês que é estranho, né, mas eles estão utilizando armas bem poderosas. Olha só. Que são aquelas armas que a gente usa. E esses daqui são aqueles inimigos que ficam fazendo olé. Os mais difíceis, mano. Tá brabo aqui. Aqui vai ser brabo. Aqui o traje. Dá pra ver agora certinho, ó. Bonitão. E aí, acabou. Aí já é meu Facebook. Bom, galera, então é isso, tá? Essas são as novidades pra gente poder acompanhar a partir de amanhã. E se realmente chegar aí, né, a questão do... Da semana de Black Flag, é bem capaz que liberem pra gente o traje do Edward. E eu vou estar trazendo pra vocês em detalhes, se encontrar nos arquivos em antecipado. Tá bom? Beijão. Sucesso. Até a próxima. Comentem aí o que vocês têm achado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí